Géu, boa tarde. No último jogo, a ABC enfrentou a equipe da Chape, ficou no empate sem gols, mas o jogo foi de muitas oportunidades para a equipe do ABC que acabaram sendo desperdiçadas. O que fazer de diferente para que nesse jogo contra o Mirassol amanhã a bola entre e a equipe possa comemorar os gols? Olha, nós temos um jogo muito difícil amanhã, um adversário forte, um adversário pesado. Precisamos competir um pouquinho mais, correr um pouquinho mais, criar as mesmas chances que a gente criou lá no jogo da Chape e ser efetivo. É fundamental amanhã a gente ter a oportunidade e matar o jogo, principalmente quando nós estamos jogando dentro de casa, perante o nosso torcedor, na nossa casa, no nosso campo, fazer prevalecer o fator casa, que é isso que a gente quer. Então sabemos da nossa responsabilidade e é isso que a gente vai trabalhar amanhã. O professor, o ABC volta agora a enfrentar uma equipe que está ali na parte de cima da tabela. Os últimos dois jogos foram contra concorrentes que estavam lá embaixo, a ponta e a Chape. Isso, de certa forma, muda alguma coisa na preparação do seu time para o jogo? Não, nós temos uma maneira de pensar, nós respeitamos todos os adversários, independente do lugar que eles estão dentro da competição. Até porque cada jogo tem a sua história, então não dá para você olhar na tabela e achar que o jogo vai ser fácil ou vai ser difícil. Então a gente sabe que é um adversário forte, um adversário que vem jogando juntos já há muito tempo, um adversário que a gente conhece. Eu, particularmente, trabalhei várias vezes contra o Mirasol e a gente sabe da dificuldade que é a equipe do Mirasol. O primeiro jogo lá no primeiro turno foi um jogo muito equilibrado, o ABC saiu ganhando o jogo lá, depois tomou a virada, depois fez 3x2. Poderia até ter tido um resultado melhor naquela partida. Então nós sabemos da dificuldade, nós temos que fazer o nosso jogo, independente da posição que o adversário está na tabela de classificação, para nós isso não importa muito, nós temos que pensar no nosso jogo a jogo, nós temos 4 jogos dentro de casa e a gente almeja ainda assim alguma coisa. Nós almejamos uma busca ainda pela sobrevivência, por ficar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então a matemática é muito simples, você tem 4 jogos dentro de casa e não tem que ganhar os 4 para fazer 32. E aí você tem 3 jogos fora de casa, você tem Guarani, você tem Criciúma e você tem o Atlético Goianiense. Daqui a pouco você precisa ganhar os 3, daqui a pouco você precisa ganhar 2, daqui a pouco uma vitória e um empate serve. Então vai depender muito, mas não dá para a gente fazer muita projeção. Nós temos que pensar nos jogos em casa, temos 4. E temos que ganhar a partir de amanhã. É um jogo importante para a gente, com adversário qualificado, mas a gente precisa do resultado. Então é isso que a gente está em mente, é isso que a gente vai fazer, o foco da equipe é nesse momento. Sabemos que nós vamos ter que correr mais do que corremos, muito mais. Já tivemos uma aplicação tática e técnica muito forte nesse jogo da Chapecoense. E agora um pouquinho mais, vamos ter que competir um pouquinho mais. Então é mais ou menos isso que a gente pretende fazer amanhã. De Assis Oliveira, TV Ponta Negra, existe a possibilidade de uma mudança no ataque para os próximos jogos? Não. Não. O time que treina é o time que joga. Nós vamos treinar hoje. O ataque, como você está falando, realmente vai sair com a mesma formação que a gente vem usando. O Alisson pelo lado esquerdo, o Paulo Serra centralizado. O André pela direita, o Tony Anderson de 10. Mais ou menos o que a gente vem usando. Nós perdemos o Anderson com o terceiro cartão amarelo, que é o jogador rápido. Perdemos o terceiro cartão amarelo o Fabrício, zagueiro canhoto. Sai o zagueiro canhoto, entra o zagueiro canhoto. Então não perdemos muito. Então, nesse momento, a gente vai manter a equipe. Porque eu acho que é importante a repetição do time, que vai levar ao entrosamento, que vai levar à confiança, que vai levar sempre para um lado melhor e você estar muito mais perto da vitória. Agel, você falou que a equipe do ABC teve uma evolução com relação ao André e ao Anderson. Qual é a avaliação? Os jogadores são garotos. O Anderson teve um teste de fogo lá contra a Chapecoense. Jogar na lateral direita. Ele já jogou na lateral direita quando ele estava no Náutico. Mas vinha jogando de volante. E é um jogador que me surpreendeu muito lá. Pela dificuldade do jogo, por pegar o Marcinho pela frente, que é um cara muito rápido. Depois pegou outro jogador, o Felipe Ferreira, muito rápido também. E ele teve muito bem durante o jogo. É um garoto da base, jovem, está buscando seu espaço. O André, cada partida que passa, ele se torna cada vez mais titular. Cada vez ele consegue se soltar mais. Também pegou uma parada muito dura lá, o Mancha, que é um lateral que sobe muito. Ele teve que voltar muito na marcação, teve que acompanhar o lateral. Então, eu estou satisfeito com os garotos. Tanto o Anderson como o André. É a performance deles que vai manter eles no time ou não. Agora, a gente vai continuar dando oportunidade aos garotos. Até porque a gente confia e tem uma confiança muito grande. E é muito mais fácil o garoto entrar, como foi o caso do Anderson. Depois uma vitória contra a Ponte Preta, ele entrar com a confiança maior. E quando o time está arrumado, quando o time está em evolução, como você falou, o garoto entra e ele consegue se adaptar muito mais rapidamente. O Agel, quando você chegou aqui ao ABC, de certa forma, você não tinha, dentro de um acordo com o presidente Miramarques, uma projeção para 2024. Mas o torcedor do ABC, ele também tinha uma certa interrogação quanto ao seu trabalho, porque faltavam apenas 12 jogos para concluir a competição. A gente nota, a gente da imprensa falando especificamente, de que o ABC tem uma evolução. E o torcedor também tem observado isso. Mas o Agel, ele tem percebido essa evolução e ela tem sido do seu agrado? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Nós evoluímos muito. Se você pegar, nós estamos aí há praticamente 3 jogos sem sofrer gol. Então isso é importante. Uma equipe que sofreia bastante gols, como era a nossa, fazia desde a 15ª rodada, se eu não me engano, que o ABC não fazia 4 pontos em 6. Dois jogos em 6. Isso. Entendeu? Fazer 4 pontos em 6. Então nós vamos evoluindo. Vamos tentar agora buscar de 9 pontos, buscar 7. É que já seria uma coisa melhor ainda do que a gente apresentou até agora. E a evolução do time é nítida. Vocês conhecem futebol também. A imprensa conhece. O torcedor também é inteligente. O torcedor da ABC. Ele acompanha. E a nossa equipe melhorou a intensidade de jogo, principalmente. Porque a gente está treinando forte. E a partir do momento que você treina forte, você joga forte. Treinar fraco, você joga fraco. Futebol não tem mágica. Não dá para você treinar sem competir no treino e chegar no jogo. Agora nós vamos colocar intensidade, competição, agressividade, postura, atitude. Não. Essas palavras têm que estar no dia a dia. E desde o dia que a gente chegou aqui, a gente procurou pautar a nossa metodologia de trabalho dentro desses fatores, dessas palavras. E os jogadores assimilaram muito rapidamente a nossa metodologia de treino, a nossa maneira de jogar. Ele sabe. Só para vocês terem uma ideia, esse último jogo da Chapecoense, de todos os jogos da série B que o ABC jogou, foi o jogo que o ABC mais correu, mais quilômetros, jogadores individualmente e coletivamente, correndo durante uma partida. Então só isso já é evolução. Porque hoje o futebol é muito mais físico. Você tem que estar bem fisicamente. Você tem que estar com uma intensidade alta. Não adianta você só ter a qualidade técnica. Só a qualidade técnica não resolve. E a gente sabe disso. O futebol é diferente. O futebol é o psicológico, é a parte física fundamental hoje. E eu acho que a gente tem tido evolução. Eu acho que está de acordo com o que a gente pensou. Era isso que a gente pensava. Claro que ainda nós temos um caminho a ser percorrido. Temos um objetivo traçado. E ainda temos o sonho da permanência. Vamos correr atrás desse sonho. Matematicamente ainda temos condição. E é isso que a gente vai fazer. Trabalhar, pensar cada jogo, correr cada vez mais. Evoluir, volta a dizer. Vamos ter que correr mais do que a gente correu contra o Chapecoense. Criar mais e ser muito mais efetivo. Às vezes não adianta você criar dez oportunidades e não fazer nenhuma. Às vezes você cria duas e é efetivo. E faz essas duas. Ou cria uma e é mais morteiro. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente está trabalhando. Trabalhamos a parte de finalização essa semana. Vamos trabalhar hoje. Novamente um pouquinho mais. Depois do finalzinho do treino. Para que amanhã a gente possa ir com a mira calibrada.